Oi pessoal, eu tô aqui pra falar sobre o livro que eu li na disciplina do professor Márcio. Quando eu vi esse livro lá na lista, eu já direto já me interessei por ele, porque é o Brincar, Jogar e Viver, Jogos dos Povos Indígenas. Esse aqui específico relatou o nono Jogos dos Povos Indígenas. E eu sempre me interessei muito pela cultura indígena, sempre dei muito valor, sempre me interessei muito, então eu já quis ler esse livro aqui. E esse livro, ele é um relato do nono Jogos dos Povos Indígenas, que foi realizado em Olinda e Recife. E a primeira eu vou falar, assim, o que são os Jogos Indígenas. Os Jogos Indígenas, eles surgiram com a demanda do povo indígena mostrar as suas habilidades, a sua cultura, muito além de um esporte competitivo. A união, o respeito e mostrar a sua cultura para as outras pessoas e buscar políticas públicas para conquistar direitos para esses povos. Que, com o processo de colonização e até hoje, eles foram excluídos e exterminados e não são devidamente valorizados. Então, os Jogos são um evento de vários dias, onde várias etnias que estão espalhadas pelo Brasil inteiro se reúnem para confraternizar e fazer os Jogos. E tem várias modalidades, eles trazem as próprias atividades que eles fazem nas aldeias, eles trazem para os Jogos. E as modalidades que foram praticadas nesses Jogos, desse livro, que foi o nono, foi o arco e flecha, arremesso de lança, a canoagem, a natação, as corridas. E uma corrida muito interessante que aconteceu, que sempre acontece, é a corrida de tora. A corrida de tora, eles pegam umas toras, assim, bem grandes de árvore. Acho que a árvore é a Buriti, são umas toras bem pesadas, assim, de 100 quilos, 120 quilos. E eles vão correndo e carregando essa tora e passando de um para o outro, assim, revezando. E essa é a corrida de tora. O que mais? O futebol masculino e o feminino. E o futebol, assim, por incrível que pareça, eles são uma das modalidades que eles mais gostam. E as mulheres gostam mais ainda do que os homens. Elas se interaçam mais pelo futebol do que os homens. E o futebol, durante a organização dos eventos, ele começou a ficar competitivo demais. Quem participava, acabava dando muita rivalidade entre os times. E a intenção dos jogos indígenas não é essa. A intenção é, tem uma frase que eles falam muito, o importante não é ganhar, o importante é celebrar. Então, assim, e nos jogos não tem vencedor, não tem perdedor. Todo mundo que participa ganha uma medalha no final. Então, assim, não é importante quem ganha e quem perde. Não é importante a competição. Mas, enfim, eu estava falando do futebol. Como começou a ficar muito competitivo, eles mudaram as regras. Colocaram só dois tempos de 15 minutos e colocaram o futebol de areia. Aí, para amenizar um pouco essa rivalidade que começou a surgir. A outra modalidade que eles gostam muito é o cabo de força. Que é, eles pegam o cabo e fica um time de um lado, um time do outro. Quem ultrapassar a linha, ganha. E quem conseguir puxar, ganha. Essas são as modalidades. Nesses jogos, foram reunidas 26 etnias indígenas do Brasil. E é muito interessante que cada um se manifesta de uma maneira diferente. O que mais é manifestado, sim, para a identificação de qual etnia cada um é, são as pinturas corporais. Então, cada etnia tem uma pintura corporal diferente, um jeito de se expressar diferente. E é muito interessante ver a união dessas etnias, para eles trocarem os saberes, trocarem os seus conhecimentos, ter o contato com etnias diferentes, com pessoas diferentes. Porque muitos desses indígenas nunca nem saíram da sua aldeia, da sua região onde moram. Então, é uma experiência muito importante para eles, de troca de conhecimento. Durante o evento, também acontece o Fórum Social Indígena, que é um espaço onde eles acontecem palestras e discussões sobre a conquista de direitos por esses povos. como fazer políticas públicos, para eles ter esses direitos, a demarcação de terras, que é muito importante, o acesso à educação, à saúde, e várias questões sociais e econômicas relacionadas aos indígenas, que são muito importantes e que, ultimamente, têm sido muito desvalorizadas, desvalorizadas e eles estão sofrendo muito, eles estão tendo que lutar muito por isso. Uma boa parte do livro são entrevistas que fizeram. Primeiro, pegaram um representante de cada etnia indígena e fizeram uma entrevista. Então, são 26 pessoas entrevistadas e são feitos vários tipos de perguntas, como os costumes que eles têm lá na aldeia deles, o que eles acharam dos jogos, sugestões para os governantes, o que eles vão levar de volta depois de participar dos jogos. Várias perguntas, então, tem relatos muito interessantes dos indígenas, é muito legal. Outras entrevistas são feitas para os organizadores do evento e a organização do evento é feita junto com os indígenas. Então, é uma gestão compartilhada, então, todo mundo ali está organizando o evento. E aí, são feitas perguntas como as dificuldades pela gestão compartilhada, por ser muita gente organizando o evento, quais foram as dificuldades, né? O que aprenderam, o que melhorar para os próximos jogos. E também tem as perguntas para os voluntários. Tinha uns voluntários chamados os atachês, que eram os voluntários que acompanhavam, cada voluntário acompanhava uma etnia durante todo o evento, no alojamento, deslocamento, tudo. Então, foram feitas perguntas para eles também, quase as mesmas perguntas que foram feitas para os organizadores. E depois teve as perguntas para os participantes, que são os voluntários, também são voluntários, né? São os pesquisadores que acompanharam o evento, os estudantes de universidades e também o público em geral. Então, é isso, gente. Esse livro eu achei muito importante, o registro dele, porque é muito difícil você encontrar um registro assim, tão detalhado, sobre a cultura indígena e sobre esses jogos também. E eu espero que você se interesse na leitura. Eu vou deixar esse livro aqui, que eu imprimi, com o professor Márcio. Quem tiver interesse, pode pedir para ele, que eu vou deixar com ele. Tchau!